Oh, e agora, quem poderá me defender? Eu, Papito! Oi, cai na marreta do Chapolinão E essa é nossa Oi, cai na marreta do Chapolinão Original Oi, cai na marreta do Chapolin Cai, 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 cai Oi, cai na marreta do Chapolin Não contava com minha astúcia Sinto o poder da minha marreta biônica Sinto o poder da minha marreta biônica Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta, viu? Sinto o poder da minha marreta biônica Sinto o poder da minha marreta biônica Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta E agora, quem vai vai? Cai na marreta do Chapolin Oi, cai na marreta do Chapolinão Oi, cai na marreta do papito, cai, 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 cai Oi, cai na marreta do chapulinho Chama, é de galinha E essa é nossa, hein, viu? Original, papito, pai da fuleiragem Essa é nossa, todinha nossa Robin não, viu? Papito, pai da fuleiragem Cai na marreta do chapulinho Oi, cai na marreta do papito, cai, cai, cai Cai, 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 oi, cai na marreta do chapulinho Cai, 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 oi, cai na marreta do chapulinho Cai, cai, vem comigo aqui Sinto o poder da marreta biônica Sinto o poder da minha marreta biônica Ele é poderosa, deixa de cabeça tonta Ele é poderosa, deixa de cabeça tonta, viu? Sinto o poder da minha marreta biônica Sinto o poder da minha marreta biônica Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Viu assim, vai comigo Ué, cai na marreta do Chapolinão 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 Ué, papito, o pai da fuleirade, viu? Volume 3, viu? E essa é nossa É pra rasgar a boca de tanto rir Cai na marreta do Chapolin